O azul babão está prestes a fazer o maior vigarice de todas! Ele vai jogar esses azuis babões nesse lago, só que ele precisa de um elemento secreto pra poder fazer um exército de blue babão! E qual que é esse elemento? Vamos ver com o red! Red qualquer, vermelho cientista, qual que é o elemento secreto? O elemento secreto pra você conseguir fazer essa façanha é simplesmente mijo de algum super herói na cidade! Mijo? Eu achei que era o yellow! Exatamente, o yellow é amarelo porque ele é feito de xixi! E ele tá com o Homem-Aranha! Agora o azul babão vai ter que capturar ele do Homem-Aranha! Vamos lá ver o que vai acontecer! O babão já está analisando o Homem-Aranha pra descobrir lá onde ele guardou... Olha pra mim! Onde ele guardou o yellow! Eu sou o spider nascedores! Fala alto pra caramba esse Homem-Aranha, hein? Olha só, vamos ver o que ele tá falando! É o que, Green? Você tá querendo duvidar de eu? Chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto! Será que ele tá com o yellow? Será que ele tá com o yellow? Você tá... Deixa eu ver se eu vi... Se esconde, azul babão, se esconde! Você tá desafiando eu? Não, 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 não! É? Não! Toma, rapaz! Ele odeia o Rainbow C... Friends! Vamos seguir ele pra ver aonde ele tá guardando o yellow! Agora eu vou... Continuar o meu sequestro com o yellow! Ah, sequestro do yellow, galera! Será que ele esconde o yellow na casa dele? Meu Deus do céu! Segue ele, segue! Meu Deus do céu! O Homem-Aranha está um pouco quanto louco! Chegou em casa, chegou em casa! Como que a gente vai entrar nessa casa? Deixa eu ver... Vai lá, azul! Vai lá, azul! Aproveita que o pordeu dá merda! Aproveita, aproveita! Uh! Conseguiu passar! Agora vamos dar uma analisada onde tá o aranha! Parece que ele tá hipnotizado! Parece que tinha visto alguma coisa azul por ali! Deve ter sido água! Yellow! Cadê ele? Cadê ele? Ele entrou dentro de casa! Vamos entrar dentro de casa! Vamos entrar junto! Oi, família aranha! O yellow está presinho aí, né, yellow? Deixa eu ver! Olha lá! Deixa eu olhar pela janela da cozinha! O yellow está preso juntamente com o bebê aranha e a mulher aranha! Ai, meu Deus do céu! Ah, agora aqui, ó! Isso aqui é pra você, infeliz! Aqui é o... Meu Deus do céu! A gente... Ai, quer saber? Quer saber? A gente vai capturar o yellow sem ele ver! Pra levar diretamente e fazer... O esquema dele! Vamos passar por trás? Vamos passar por trás? Ai, que frescor! Frescor, é! O Homem-Aranha vai ver o frescor que o Blue vai fazer com ele! Que o Azubabão vai fazer! Ih! Vou ficar na sombra agora pra não ficar vermelho de sol, igual aqueles cientistas do Rainbow Friends! Aqui, aqui! Agora eu vou pegar o yellow aqui sem ele querer! Pronto, amigão! Pronto, amigão! Você... A gente colocou ele nas costas! Hã? Hã? Não, 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 não! Não, 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 não! Corre! Corre! Foge com o yellow! Foge com o yellow! Não, 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 não! Vai, amigão, nas costas do Blue! Olha só! A gente tá fugindo, galera! Voltem aqui agora! Não, 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 não! Corre, yellow! Corre, 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 corre! Ai, ai, ele não vai conseguir pegar a gente! Olha só essa perseguição! Vou ter que ir! Abre o portão, abre o portão! Isso, yellow! Vamos embora! Agora a gente vai usar o poder de Rainbow Fred! Uou! Despistamos o spider! Agora descemos! Hã? Descemos! Uhul! Despistamos o spider! E vamos embora de paraquedas! Vamos agora fazer esse experimento! Uhul! Chegamos aqui! Todos os Blues e o yellow! É, na verdade, o que o babão vai fazer com eles não é nada legal! Quer ver? Três, dois, um! Uhul! Todo mundo na água! Você também, amigão! Pronto! E você também, amigão! Vamos ver se a gente consegue jogar aquele! Uhul! E agora essa água está mística, totalmente brilhando, para a gente entrar dentro dela e fazer um exército de babão! Vai, babão! Três, dois, uá! Uou! Olha só como o babão! Meu Deus do céu! O babão fez um exército de outros super babões, galera! Uhul! Agora a gente vai atrás dos... Ah! Ah, Spider! Agora esse exército vai acabar com você e com sua família! Vem, galera! Meu Deus do céu! Saca só, saca só, saca só! O Homem-Aranha nunca vai ser bom contra a gente! Sobe, galera! Eu vou pegar vocês! Volquem aqui! É a gente que vai pegar você e sua família! Spider! O Blue! Never say never, nunca! Agora a perseguição! Só que esse caminho é um pouco quanto lento! Vamos ver se eles vão chegar na casa do Aranhoso! Volta aqui, Aranha! Toma! Uhul! Uhul! Quer saber? Quer saber? Quer saber? Ah! Vem cá! Aqui é o Spider, rapaz! Na situação! Olha só! Meu Deus! Quebrou a cabeça no caminhão! Meu Deus do céu! É isso que eu quero! Todos esses Blue vão morrer! Vai, nada! Sobe aí, rapaziada! Sobe aí que a gente vai diretamente na casa do Spider! Uhul! Olha só, olha só, olha só! Olha só! Agora a gente vai acertar ele! Eu não vou escudir essa merda, hein? Eu não vou deixar barata, minha aranha! Toma! Uhul! Galera, agora nós vamos diretamente pra casa dele! Porque a gente jogou ele no rio! Ah, ele acha que eu morri, né? O Azubabão acabou de chegar na casa do Aranhoso! E agora ele vai acabar com a família do Aranha! O Aranha nem tá vindo ainda! Olha só! Vamos esperar abrir! Olha só! Vem, vem, Azubabão! Vem, vem, vem! A gente vai acabar com toda a família do Spider! Vem, o Exército de Babão! Olha, primeiramente, quem mandou pegar o Yellow? Venham todos atrás dele! E agora a gente vai acabar com a Mulher-Aranha e o Bebê-Aranha que estão quietinhos ali, ó! Igual o nosso Blue que tava! Toma! Uhul! Uhul! Não! Agora vem, Azubabões! O Aranha chegou! Vamos acabar com ele! Não! Toma essa! Toma! Exército de Blue! Vai pegar você! Toma! Toma! Não, 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 não! Toma! Uou! Acabem com ele, Babão! Acabem com ele, Babão! Ah, você nunca vai conseguir derrotar a gente! O nosso exército mais forte de todos! Não, não, não! O nosso ponto fraco não! Usa o nosso ponto fraco, não! Toma! 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 A gente não pode entrar na água porque a gente é imortal! É, a gente é imortal contra a água! Não, 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 não! Não! Vou ter que usar o seu ponto fraco! Não, 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 não! E que nosso sexy! Eu me remexo muito! Eu não, não, não! Eu me remexo muito! Muito! Eu me remexo muito! Ah! Ah! Não, galera! Ele acabou com o Azubabão! Agora eu vou jogar água em você! Não, 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 não! Aí, ó! Ele tá jogando água no Azubabão! Pessoal! Ele virou o Azubabão Bobão! Ah, não! Ah, não! O Homem-Aranha acabou vencendo! Homem-Aranha, você é o meu líder e eu faço agora o que você quiser! O que é isso? O que essa risadinha significa? O que eu quiser! É, Homem-Aranha! Ele tá entretizado, galera! Então, agora você vai fazer todos os outros babões desaparecerem! Não! Galera, o plano do babão que demorou um monte de tempo! O Homem-Aranha cortou e acabou com ele! Mas essa é a vida! Um beijo! Até mais! Tchau!